Não fica pensando que você precisa de um grande investimento pra isso. É possível até que você comece com investimento inferior a 100 reais. Um atendimento polissensorial completo, tá? O que eu tô falando? Completo. Pra você fazer o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai gastar menos ainda. Um dos óleos, por exemplo, que tá num preço barato, gente, é o de laranja doce. O óleo de laranja doce, olha só, tá de R$24,90. Você nem paga o frete. Aí o aromatizador, se você quiser comprar o aromatizador também, tá na faixa dos R$30. Tem mais barato, tem mais caro, né? Mas a média de preço é essa. Aqui, se você for implantar isso aqui, você gastou 50... média de R$55,00, gente. E isso aqui rende muitos atendimentos. Então, assim, não fica pensando que você vai precisar de um grande investimento. Você tem R$55,00 no bolso hoje? R$56,00 no máximo. Você já pode implantar uma terapia no seu espaço. Ó, eu vou... me presta aqui teu cartão pra passar R$56,00, né? É pra eu investir aqui no negócio, mas pode deixar. Essa semana eu já vou mexer no meu preço, eu vou aumentar aqui, porque eu vou oferecer uma coisa melhor e eu te pago no final da semana. É isso, precisa ser feito, gente, tá? Então, não fica pensando que você precisa ter um grande investimento, não. Porque isso aqui que você investe, você acredite, você vai ter isso aqui de volta muitas e muitas e muitas vezes.